Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metal Horse Garage. Bom gente, é o seguinte, a pedido de uns amigos aí, eu vou gravar um vídeo muito importante hoje sobre como adaptar o sensor de pressão de óleo na Saara, como a galera faz em algumas motocicletas aí. Essa maneira que eu vou ensinar serve tanto na Saara quanto na XLX350. Como eu não estou com muita coisa em mãos aqui, para poder ser um pouco mais prático, mas não tem importância não, a teoria aqui vai ser muito bem explicada e vocês vão entender e vão descobrir que é muito fácil, tá? E vai funcionar muito bem aí. E é isso aí, eu estou aqui com o meu fiel escudeiro aqui, o Garu. A cara dele de grelado. Comer, cagar e dormir não necessariamente nessa mesma ordem, né? Que é o que ele faz. Mas é isso aí, vamos lá então, é nóis, solta a vinheta. É isso aí pessoal. Bom, antes de eu ensinar essa adaptação, falar sobre custos, dicas, tempo de operação e etc. Que eu já adianto, que é muito fácil, tá bom? Eu vou ensinar para vocês o que é o interruptor de pressão de óleo e as suas aplicações. Para as pessoas que não conhecem. Eu estou aqui com o meu cachorro, que está parecendo um hippie aqui. Com os dreads se formando aqui, porque ele é um cachorrão de oficina. O brabo. Brincadeira. Bom, eu vou mostrar para quem não conhece o que é esse interruptor. Nos carros, em boa parte das motocicletas, existe um sensor tipo esse, tá bom? E eu sempre, quando eu for dar exemplo, eu vou dar exemplo da CB500 antiga. Que o sensor dela é muito parecido com esse aqui, certo? Então, quando eu for falar, normalmente eu estou falando dela. Só para vocês terem um exemplo, tá? Esse interruptor, ele fica ligado na linha de óleo. Normalmente que vai para a parte de cima do cabeçote. Ou uma linha muito extensa. Ou na própria saída da própria bomba. Depende muito do fabricante, do projetista, etc. Mas ela serve para monitorar se está passando óleo. E esse óleo que está passando, se está na pressão adequada. Porque cada sensor tem uma pressão de óleo bem específica. Então, o que acontece? Por exemplo, ele fica na linha, o óleo passa, né? Ele vai tocar, tá vendo esse furinho? Ele vai entrar, tocar. E ele vai dar a informação necessária para vocês. Como? Muito simples. Quando você liga, no caso da CB500. Você só gira a chave para acender as luzes, né? Do painel. Acende uma luz vermelha. A luz da pressão de óleo. Quando a luz vermelha está acesa, está indicando. Não tem pressão de óleo nenhuma. Claro, a moto está desligada. Mas o sensor está lá. Você ligou a chave. Ele alimentou tudo. O sistema está lá dizendo que, né? Não tem pressão. Quando você dá a partida no motor. Essa lâmpada apaga. Por que ela apaga? Porque o óleo já passou. Já veio aqui. Já tocou. Ele já leu. Que tem pressão. E a lâmpada apaga. Ou seja, é um dispositivo, vamos dizer, arcaico. É. Mas ele é extremamente funcional. Super útil, né? Porque a gente tem casos de bomba que dá problema. Vazamento na linha. Acontece muito desse flexível que dá problema. E vazar e perder pressão. A própria bomba da NX350 e demais motocicletas dá problema. Dá vazamento em muitas linhas aí. E aí a gente adapta esse sensor porque, além de a gente gostar muito, né? Eu, por exemplo, eu gosto. Se eu pudesse, o painel seria igual o DeLorean. Cheio de acessório. Mas poder pode, né? Não tem tempo para poder fazer isso. Nas minhas motocicletas. Mas a Moto Diesel vai ter, viu? Eu vou mostrar muita coisa nela lá. Então, o que que acontece? Essa foi a introdução sobre ele. Eu vou mostrar como funciona agora. Quais os sensores que a gente pode usar. E como adaptar. Beleza? Então, é isso aí. Ô, maelate. Mata eu de susto, viado. Vamos lá. Eu só vou pausar aqui para a gente ir fazendo em módulos para ficar tudo beleza. Então, bora lá, gente. Mas primeiro, só recapitulando. Luz vermelha acesa. Ou a cor que você quiser pôr. Pô, rosa põe, tá? Luz acesa, sem pressão de óleo. Luz apagada, tudo ok. Beleza? Então, bora lá. Os materiais e requisitos, eu vou falar agora. Primeiro, um pouquinho de testosterona, né? Coragem. A gente vai gastar pouco dinheiro aí. E ser um pouquinho hominho, tá? Nem precisa ser muito, não. Só um pouquinho. Mas bora lá. Esse sensor aqui é o sensor do saudosíssimo nosso Fusca. Essa marca aqui, ó. Eu gosto muito dela. Que é a 3RHO, eu acho. É uma segunda linha aí muito boa, tá? Você paga aí na média de 20, 22 reais, 25. Acho que não deve passar disso não, tá bom? E você vai comprar uma porca de 10 milímetros, passo 1. Importante. Eu tenho outro aqui pra mostrar pra vocês. Ah, mas ele não tá rosqueando até o final, tá vendo? É muito simples. Esse tipo de material aqui, ó. Não só o material que ele é macio, quanto o fio da rosca. É de uma rosca que a gente chama de rosca gás. Ela tem uma... Ela é mais gordinha de um lado do fio, pra quando você rosquear, ele entrar mascando. E realmente apertar lá pra poder vedar, beleza? Porque óleo é trem atentado. Óleo vaza muito. Então você pode meter ele direto, tá vendo? Ele não viu que interruptou com nada. Se por um acaso vier a vazar, põe uma roelinha de alumínio aqui. Mas nunca aconteceu, não. É raridade, tá? Então lá no lugar, quando tiver, deixa pra rosquear só quando tiver lá já adaptado, beleza? Então você vai usar um sensor desse. A rosquinha que custa baratinho. Essa porquinha, você vai pagar aí 20 centavos, sei lá. E a gente vai usar alguns fios. Fio comum. Uma lâmpada. Quem tiver, a gente vai usar uma lâmpada de painel mesmo. Pode ser uma lâmpada de LED. Enfim, o jeito que você quiser. Primeiro, bora observar aqui no diagrama de lubrificação da NX3 350 Saara. Vocês observarem que a linha de óleo, essa aqui, está indo diretamente para o comando de válvula, para irrigar o cabeçote, etc. E aqui por trás ele está mostrando aqui, simbolizando a entrada e a saída, beleza? Observem que o óleo vem de baixo para cima e desce por aqui. Porque se fosse ao contrário, quando você fosse tirar o óleo, ia tampar a via aqui. Então você ia ter que fazer uma manobra de tirar isso aqui toda vez que fosse trocar o óleo. Enfim, é uma canseira. Então, e normalmente os radiadores usam o óleo de baixo para cima. Logo, essa é a via que tem pressão. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? É muito simples. Primeiro você vai pegar a porquinha. Olha o garoto aqui, olha para mim. Deixa eu levantar. Se você usar a solda aqui próximo, você pode estragar aqui essa mangueira, tá? Então a gente vai ter que fazer um serviço de solda acetileno. O cara vai te cobrar aí, não sei, R$10, R$5, para você poder fixar a porca aqui, olha. Está vendo? Você fixando a porca aqui, ele vai fixar e vai fazer um furinho lá e fixar para que quando o óleo subir pelo sistema, ele bater no sensor. Aí ele segue o caminho dele e retorna já refrigerado pelo próprio radiador da NX350, né? Então aqui é muito fácil. Pegar a porquinha, paga R$10 para o cara que for fazer acetileno, olha lá. Aí você vai com o sensor, deixa eu pegar o outro aqui. Olha como é que ele fica aqui, está vendo? Tranquilo, não invade nada. Observa primeiro se está dando aterramento aqui, mas normalmente ele dá porque você observa que está parafusado na carcaça e a carcaça parafusada no sistema. Se bem que tem borrachas aqui, olha. Então o que eu acho que você tem que fazer também? Seria adequado a gente pegar esse parafuso aqui, deixa eu tentar focar melhor, isso. comprar esse parafuso um pouquinho maior para você botar um terminal fêmea aqui e puxar um terra aqui. Você pode ir aterrada aqui no quadro, em qualquer lugar, aterrada aqui na bateria, no negativo, mas eu acho melhor o quadro. Em motocicleta, qualquer ponto dela é aterrado. Aqui é um pouco difícil porque tem borracha, está vendo aqui? Aqui, aqui e aqui. Então isso pode fazer, e aqui embaixo também, isso pode fazer com que aqui perca o terra. Mas não tem importância não. Você pode comprar um parafuso um pouquinho maior. Esse que vai aqui, 6mm, passo 1,25mm, que é o dele original. Aqui são 20mm, você pode pegar um de 25mm, só para você botar o terminal, puxar um fiozinho, põe no quadro em qualquer lugar lá. Parafusa, um terminal fêmea lá, outro aqui, só para você aterrar esse conjunto, tá bom? Muito fácil. Então aí, o cara soldado aqui, porque como é que ele funciona? Agora eu vou mostrar para vocês o diagrama, mais ou menos aqui. Eu desenhei muito bem, porque eu sou foda, bem pra caralho. O sensor está aqui. Esse aqui, na eletrônica elétrica, é o símbolo do neutro. Terra ou massa. Vou botar aqui, aqui. Entendeu? Então, o que acontece? O que o sensor faz? Quando o óleo passa por aqui, e ele entra, e esse óleo é o suficientemente forte para ativar esse sensor, ele corta o terra. E aí, a luz apaga. Se ele não é forte o suficiente, ele mantém o terra aceso, e a lâmpada continua acesa. Só que aqui, a gente vai puxar o fio dele para o negativo da lâmpada. O positivo da lâmpada, você vai ligar na fase positiva, que a gente chama de PPC. Positivo pós-chave. Que é o seguinte. Na Saara e motocicletas Honda Antiga, vem um vermelho para a chave de ignição. Vou desenhar uma chave maravilhosa aqui, para você entender a chave de casa, que tem tudo a ver. Quando você vem o vermelho, entra na chave de ignição. Você observa lá que tem quatro vias. Vem o vermelho, que é o positivo. Beleza? E quando você liga a chave, esse vermelho, ele vira um fio preto. Esse fio preto é o positivo pós-chave. Ele ativa esse positivo, ele jampeia. Então, o preto é o positivo pós-chave. Beleza? Você pode medir com o seu multímetro ou fazer uma lâmpada de teste para você experimentar. Porque os outros dois fios que tem lá, só para título de conhecimento, um é o verde, que é um terra. Beleza, galera? E quando você liga a chave, ele desarma um preto com branco. Isso aqui faz parte da ignição e em breve eu vou ensinar para vocês. Mas nem o verde, nem o preto com branco a gente vai usar. Entra vermelho, sai preto, que é o positivo pós-chave. Então, você vai pegar o positivo dela aqui e ligar no positivo pós-chave. Isso quando você girar a chave que ligar a moto, vai acender a luz, porque está sem pressão de óleo. Sacou? Quando você funciona a moto, que o óleo passar, entrar no sensor, ele vai desligar o terra, que vai desligar a sua lâmpada. Vai fazer com que o conjunto funcione. Ele trabalha com a pressão muito baixa, esse óleo. Entendeu? O sensor do próprio Fusca, tá bom? Então, essa é a forma mais fácil, tranquila de se fazer. A única coisa que vai ter que levar para uma pessoa fazer é a soldar acetileno aqui, ó. Bem escondidinho, fio puxado. Tem um detalhe do painel. Cara, eu tenho que desenhar porque eu estou com nada aqui, mas está bem fácil de vocês entenderem. O velocímetro dessa área, aquele quadradinho maravilhoso que todo mundo conhece. Ele, se não me engano, tem três divisões e tem um aqui que é apagada. Não é? Aqui está o velocímetro, né? Eu desenho bem pra caralho, você está ligado? Esse cara aqui, ó. Ela acende uma luz vermelha aqui no fundo. Então, você pode pegar o seu painel e fazer um furinho embaixo e pôr uma lâmpada já aqui. Que aqui é o contra giro, né? E tal, tudo beleza? Então, você pode ligar na lâmpada do painel aqui. Ah, eu posso usar LED? Pode. Tanto você pode comprar um LED pronto, quanto você pode fazer. Pra você fazer o LED, você vai pegar um LED, se você quiser fazer, tá? LED, ele tem lado, tem as perninhas assim, ó. Entendeu? É um LED que você compra ele. Você pode comprar o LED de 1,5, o LED de 1, o LED de 2 milímetros. Vai do seu tamanho. Então, você pode comprar um LED e ligar um resistor, que é aquele bichinho pequenininho, de 1K. Aí, você liga na linha do positivo e pode ligar no 12V que ele acende. Mas, não complica isso aqui, não. É só pra vocês verem aí, tá bom? Você pode comprar já um LED pronto ou usar uma lâmpada incandescente. Então, recapitulando, liga o sensor lá. Pega o sensor aqui, mais uma vez. Solda no acetileno. Foca. Isso. Que vai ficar assim, né? Porque eu já não peguei o outro, que é esperto pra caramba. Põe lá. Beleza? Aí, ele tá lá. Aí, você vai puxar dele. Observa se tá dando terra. Mas, de qualquer forma, você pode botar um terra. Puxar um fio daqui, ó. Comprar um parafuso maior. Pôr um terra daqui no quadro, pra poder aterrar esse conjunto aqui. Opa, quase que eu derrubo tudo aí no chão. Aí, tá aterrado, né? Aí, jogar o terra pra lâmpada do seu painel. Olha, o positivo, muito simples. Você vai ligar no preto, da ignição, que é o positivo pós-chave, PPC. Tá bom? Aqui é o positivo direto. Positivo pós-chave. Tá bom? É claro que tem mais coisas adiante aí. Tem pós, tem positivo pós-fusível. Por exemplo, não, mas esquece aí, tá? Não viaja nem sei não. O cachorro tá atrapalhando. Ele tá dormindo aqui. Olha lá como é que ele tá. Esse é o guerreiro, tá comigo aí sempre na oficina aí. Tem as oficinas de filme gringo, né? Que nem aqueles Dobeman bravos. Ó, o meu cheeto bravo, rapaz. Então, tá bom. Aí, a sua lâmpada vai acender quando você ligar a chave de ignição. Quando você der na partida, der o kickstart lá, que funcionar, que o motor funcionar, a bomba de óleo vai trabalhar. Vai jogar o óleo pra todo o sistema. Quando o óleo chegar nessa linha pra cá, que vai subir, ele vai tocar no sensor, vai apagar a luz e você vai ser feliz. Observa aqui no diagrama mais uma vez. Ah, mas tá falando demais. Beleza, você não quer explicação, você vai no canal dos Bacaninha. Ó, o lugar de botar o sensor, como eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, gente, é muito fácil. É isso aí que você faz. Com isso, você sabe se o seu motor tem óleo. Porque às vezes a gente perde volume, às vezes tá vazando. E se a sua bomba tá com a pressão adequada. Por quê? Porque a gente sabe que peste saare é baratinho, né? É dado. Aham. E você acha que encontra, faz sim, né? Comanda até que você encontra. Mas um balanceiro bom, meu amigo. E outra, você moeu o cabeçote, como acontece, tá? E também as outras coisas, né? Então, com isso, você vai ter uma motocicleta atualizada. Meu objetivo aqui, como saareiro, apaixonado como vocês, é atualizar a nossa motocicleta de maneira que ela se torne atual. Ela é uma moto atual, claro. Mas diga assim, com todas as configurações atuais. E eu tô ajudando vocês aí no que precisar, beleza? É isso aí que eu tinha que passar pra vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí no chat. Assim. Isso aqui eu vou separar como se fosse uma parte 1, tá bom? Porque quando eu for fazer a moto diesel, eu vou mostrar no motor da Saara que vai ser usado o câmbio dele pra transmitir, pra fazer a transmissão do motor diesel. Então, eu vou fazer ao vivo, na prática, pra vocês entenderem. Entendeu? E no mais, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo, beleza? Comentem, por favor. Se inscreva se você não for inscrito. É isso aí, galera. É nóis. Tamo aí. Garu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.